Sim. Deixa eu ver, então você se sente aqui, ó. E aí, e aí, e aí, e aí? O pai chegou aí, é o seguinte, hein? Quero tumulto aqui não, certo? Mas calma aí, calma aí, calma aí. Tá pensando que na vaga com quem, amigão? Não, beleza, boa tarde aí. Nem cheguei na educação, desculpa. Boa, caga sangue, deixa eu te falar. Calma aí, cara, deixa eu te exibir direito aqui, velho. Isso aqui vai dar impossível. Caga sangue. Caralho, esse cara é imprevisível demais, mano. O conteúdo deles não para nunca, deixa eu te exibir isso aqui, já, velho. Deixei ela sozinha, 15 anos junto. Eu sempre saio de manhã, ela gosta de ficar sozinha. É a minha casa. Ela tá assistindo TV, ela tá, sai de lá, tá assistindo TV, tá assistindo TV, né? É que eu tô com o joelho latejando já, tem que falar... O que é isso, velho? O macraio. Você tá bem? Não vai trocar no papo aí, você já chega. Eu nem vi, eu nem vi, mano. Eu tô, eu sou do Joguinho Pereira, pau. Desenrola, não, ideia, mano. Você nem tá lembrado de mim. Caga sangue, caga sangue. Não, não, ajeita o carinhoso, dá o memo, tá ligado? Ah, ajeita o carinhoso. Não, aí deixa eu te... Não, tô ligado, caga tronco. Não precisa ficar nervoso. Caga tronco! Não. Mas de rua, né, tá? Então você mora de perto. É, não, eu moro daqui, acho, uma hora. Mais ou menos. Mas eu venho, o Uber me traz todo dia de manhã. O cara me... Ai, desculpa, desculpa, machucou? Machuquei. Desculpa, desculpa. Desculpa. Aqui não é peri não, aqui é leste. Aqui é leste, tô ligado, posso desenrolar. Opa, de boa mesmo, só vou trocar ideia, beleza, pai? Calma, irmão, tô tentando desenrolar, você nem lembra mais de mim, mano. Eu lembro de você dar ordem. Ai, tá vendo? Ai, de boa, né? É isso. Não sei se eu vou pra casa. Tá tudo em ordem lá, né? Tá. Então o alarme que tá tocando, acho que é bobeira mesmo, né? Deve tá com defeito. Louco, meu. Linguiço. Nossa, é a que machucou, rapaz, gente? Ai, moça, assim o Romero tá pra lá, então? Aqui é perigo, tamo ligado? Ai, qual que é a pegada que eu quero dar ideia em vocês? Vai, mano, vai, baixa essa pôr tua mãe. Você vai ter no louco. Não, irmão, nós começou um trompo. Defeito, né? É verdade, né? Por que você não liga pra ela? É verdade, né, mano? Podia ligar. Não, a Silva e o Romero tá pra lá? É. Tá bom, obrigado. Não, tô ligado, mas vocês não deixam falar. Tá tudo enrolado aí. Você fica, o bagulho é com eles aqui, mano. Você fica pra cantando de galo. Aí você... Tá onde, malandro? Não. Você respeita nós, mano. É, mano, agora você mete um louco, mano. O bagulho tá babão, mano. Deixou o bagulho até pela metade, mano. Não, acho que eu vou fazer surpresa, que eu vou levar umas flores pra ela. Não vou ligar, não. Não é não? É. É isso aí, menino. O bagulho é eu e o irmão aqui, irmão. Baixa a mão aí, caralho. É verdade. Não, 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 não. Você não lembra, não? Não tem ninguém aqui no bagulho aqui, mano. Ó, eu fiz essa... Ué, mas nós não tavam lá pegando... Não lembra, não. Até que eu falei, mano, posso quicar, posso quicar. Quicar em cima de você que eu sei que... Não, não, não. Aí ele me viu. Toma o trompete, vai, cara de jeito nenhum. Isso, mano. Cara, é daqui que vem essas paradas, mano. E ele veio de jogo clever, né, velho? Qual é o cagatronco? Isso aí me pegou, mano. Cagatronco é foda, velho. Tocou o trompete, cara de jeito nenhum. Beijo, Victor. Valeu, Ariano. Um beijo pra você. Dorme bem. Ai, velho. Internet, quando a gente acha que não vai vir nada mais... Ela inova e vem com um bagulho totalmente aleatório, né, mano? Racha os bicos, velho. Seria até um trap pra ele. Deu uma horinha. GG. Coloca o último dia de um atendente de telemarketing. Ai, pior que esses aqui não pagou mais, hein. Tava com 20, já tô com 16. Errei o time demais do Lucky Jet ainda pra piorar. GG, então. Deixa eu assistir esse aqui, velho. Tudo bom, queridoca? Tô, tudo mesmo. Fechou. Deixa eu te fazer uma pergunta, macaxeiro. Macaxeiro. Victor, abre o presente que a Grace te deu. O Sté, tá tudo no carro, mano. Inclusive, eu ganhei um bonequinho também maravilhoso. Que era pra ficar aqui no setapo, tá lá também. Me lembra amanhã, please. Cara de bravo. Não, não, de boa, coração. Só assim. Coração? Não, não. Pro jeito de educação. Deixa eu te falar, vidoca. É o seguinte. Vidoca? Qual que é a fita, maluco? Você é... Não, coração. Que isso, para com isso. Praça, uma avenida, tá ali, baleão. Eu tô perdidão. Pra você saber, velho, o que é? Não sei. Não sabe pra que você parou aqui, velho. Ô, maluco, você quer saber onde que é a avenida? Você vai atrás, tirar, põe creche, aí vai lá. Que mapa? Você não falou que mora na quebrada? Você não sabe me informar o bagulho? Fica aí uma hora pra responder o bagulho. Ah, vai, tem uma nos... Solta a minha orelha, já. Calma aí que solta a minha orelha. Calma, coração. Ô, de boda. Solta a minha orelha. Ó a mortadela, deixa eu falar com você. Ó, cala mesmo. Calma, não. Não sou nem daqui, não vou nem saber te explicar, hein, mano. Ué, suas bocas abertas, hein? Tá me segurando aqui até agora? Fala logo o bagulho, eu não sei. Já chega num tom mais suave com nós, primeiramente. Eu já cheguei num tom, velho. Abaixa o dedo aí pra nós. Só que você vai ajudar esse cara aqui. Não, querido. Mas então você tem que só dar um toque, pai. Eu não sei onde que é o bagulho. Nós não sabe, entendeu? Ah, é, né? Fechou, então. Ô, pra onde? Ô, pra onde? Vou descer, cheguei na praia, agora tá confundindo. Dá licença. Deixa eu trocar uma ideia com você. Trocar ideia de quê? Tá pangando aqui na Rocinha, Dio? Pangando que eu moro aqui? Qual foi, pra você? Tá confundindo assim. Ah, mas é o seguinte. É o seguinte o quê? Fala, né? Não, não. Tipo é da minha cara, tá maluco, tá confundindo. Calma aí, coração. Coração, cara. E de onde é que vende esse churrasquinho que é gostoso? Que sorte de um caralho, tá maluco, tá confundindo. Sonho de boa, mano? Sonho de boa aí ou sonho de balso? Tranquilo. Não, não. Vito calinhoso, tá ligado? Sonho de boa, pai. Aí sim, cadelão. Assalto? Oi? É assalto? Pergunta imbecil essa. Não, se você tá assaltando. Tô, por quê? Tá. Valeu. Meu celular, meu. Meu celular mesmo. Ele tá assaltando. Mas como é que você entra no meu celular, papai? Ele tá assaltando. Não, meu. Deixa eu te falar, você borreio. Ceborreio, mano? Você é louco? Não, são um jeito carinhoso só. Entendendo? É ouvida. Esse cara tá maluco. Você tem o teu cabelo, hein? Não é da hora, né? Branquinho, né? Aí sim, ficou louco, né? Você tem jeito de pagodeiro. Não, pagodeiro, caralho. Não é não, não é não. Não, não. Você não curte? Tá, deixa eu te falar, vidão. Então é o seguinte, querido. Fala aí. Eu falei, nossa, você tá com os ombros bem? Sabe? Bora, maluco. Não, calma. Só um jeito carinhoso mesmo. Deixa eu te falar. Aconteceu, né? Parece que teve uma discussão aí. E ele como X9, aqui da... Oi? X9, mano? Tá me estranhando? Você não é o X? X9 é onde, mano? Faz favor. Eu tô batendo aqui. O bagulho vai explodir, pai. E, mas tu chega a derrubar no portão aqui? Assim, é bagunçado? Não, capivaro. Eu tô... Sabe o que acontece, bicho? Eu tô batendo aí por quê? O bagulho vai explodir a qualquer momento, mano. Explodir o quê, doido? Ah, que doido, cara. Se fosse doido, tava difícil. Oxe, maluco. Tu chega batendo na minha porta desse jeito assim, aí... Tu vai te chamar de doido, é? Não, não é doido não, coração. Deixa eu trocar uma ideia com você. Ah, calma. Coração. Tô no balco. Que demora pra descer? Pensei que você ia estourar minha campainha, porque... Aqui que é a barbearia do periquito, periquito, né? Ah, é do passarinho. Pode crer. O barato é o seguinte, irmão. Eu vou ser curto e grosto, tá ligado? Que eu não tenho papo na língua, tá ligado? Páscoa até! Eu faço o rasco, meu dinheiro, você não tem nada a ver com isso. O dinheiro é meu, eu gasto onde eu quero. Faço o rasco, faço festa, faço... Calma, mas você tá estressada. Ô, Maria, deixa eu te dar o solto. Maria, eu já falei, Maria, a p*** que demais. Parceiro dos empregados, eu quero saber, é vagabundo, os dois? Eu quero saber do que você é, pô. Mano, se eu só olhar, eu passar aqui amanhã e me der dois minutos. O que é que tu tá falando? É passar aqui o quê? Não, coração, porque assim, às vezes eu passo por aqui e eu vejo, entendeu? Não, aí eu não preciso, aí a senhora já é fofoqueira. Aí a senhora é fofoqueira. Então, você diz uma merda pra mim? Não, então... Eu nem sei quem você é, tá no meu portal, fala mal do apóstolo, então... Você leva e traz. Você é culpado! E me der os cinco minutos aqui, vai dar. Cinco minutos o quê, meu irmão? Eu tô falando com você de boa, a calçada sua tá podre. Ah, mas a calçada é minha, o que você tem a ver com isso? Fala baixinho, o que eu tô falando do apóstolo, calma aí. Você tá com a baixa da égua, rapaz? Você vem aqui na minha porta, hora dessa, gritando no meu portão, frescando com a minha cara? Ô, Samambaia, deixa eu falar com você, minha pera. Mano, é Samambaia o caralho? Pô, olha a bolota dos meus ódios. Se mata o que eu tô olhando, meu truto. Então, deixa eu trocar ideia. Você tá vivendo o que comigo, tio? Te conheço, é da hora. A parada é o seguinte, eu posso falar uma parada pra você rapidão? Aqui, só nós dois de pá, certo? Enzima do quê? Aqui é gueto, certo? Que gueto você é, tio? Aqui é uma quebrada, tio, certo? Que gueto? Então você é de onde, rapaz? Você me conhece? Calma, Lamparino. Lamparino ensinando. Calma, deixa eu cair dentro. Perto mesmo? Então aí, tipo, pai tá, tá ligado? Pai tá tipo... Não sei nem como é que eu te falo o bagulho também. Isso mesmo, mas não chega muito perto não, certo, parceiro? Calma, boca abertinha. Fala mesmo. Certo, minha calça, ó. Barata é o seguinte. Chega no resumo aí. Vou chegar no resumo. Não está entendendo entendimento? Pai tá tão carente. Carente, maluco. Você vem aqui perguntar as paradas pra você que tá falando que você tá carente. Não, pai tá carente. Mas não chega muito perto não, irmão. Não sei, Mustiquinho. Não precisa chegar muito perto não, certo, parceiro? Tá bom, Vespinha. Se você chegar aqui no... Isso, o senhor chocando de nada, você bate na minha porta, né? E aí, senhor chocando de nada, você bate na minha porta, né? Não, é uma cidreira que nós quer. Não quer. É uma cidreira. Tá com dor de cabeça. Desculpa, ele é estressado quando fica com dor de cabeça. Não vai se estressar com o rapaz. É muito bravão, né? Bravão, bravão. Me dá salva. Certo, parceiro, Vespinha. Calma, calma. Não vai agredir o rapaz na minha frente, não. Pera aí, que eu não me garanto com a mão, não. Pera aí. Ah, é? Vai pegar o quê? Você chega com as ideias loucas dessas? Não, eu perguntei que você tinha passagem, vida. Passagem. Vamos desenrolar a ideia aqui, que aqui é gueto, que é correria, pai. Certo. Tá ligado, Calabreso? Certo. A parada é o seguinte, se liga aí, ô Mussarelo. A parada é louca aqui, certo? Certo. Calabreso, Mussarelo. Você também errou, certo? Errei no quê, tio? Calma, você não deixou nem eu trocar uma ideia, Lombrigo? Não, tá falando que eu errei. Errou. Minha filma falou que os dois tá errado. Mano, que cara bom do creme, mano. Lombrigo. Parada, não mete louco, não. Não mete louco o quê? Quem é você? Você é boca aberta, velho? Boca aberta o quê, tio? Eu te conheço? Calma. Tá falando que eu errei, ô? É o seu, Cadelo. Cadelo o quê, tio? Cadelo é gueto, irmão? Correria de um jeito carinhoso, pai. Você chegar aqui abordando os outros achando que você é o quê, ô? Calma aí, vida. Eu te conheço, pai. Eu te conheço, pai. Eu te conheço. Girafa, você tá todo estressado, pai. Qual foi da fé? Fala aí, tio. Da fé é o seguinte, mano. Vou sacar o bagulho aqui, certo? Calma aí, mano. Vai desenrolar a ideia que aqui é gueto. Eu já falei pra você, pai. Certo? Ele fica aí panguando aí. É, 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 é. Parece uma boca aberta, mano. Certo? Você tá com o meu contato? Certo? Ô, ô. Não é assim que fala não. Desculpa aí. Ô, Siririco. Deixa eu te falar. O que foi, velho? Siririco o quê, mano? Mano, eu tô ensinando o bagulho pra ele e ele tá chegando em você. É. Aí, ó. Seu boca aberta aí. É, boca aberta. É? Eu vou, cara, velho. Você vai me seguir no bagulho, mano. Segui pra onde, louco? Ih, segui pra onde? Que louco. Tirando? Tirando? Calma, bisteco. Deixa eu bisteco, mano. Ah, Tilápio. Vai ficar todo nervoso, mano. Tirando? Você vai bater na minha porta pra me falar desaforo? Calma, Pantera. Deixa eu te falar. Pantera, não. Primeiro, olha a intimidade que nem te dou. Calma, coração. É um jeito carinhoso. Calma, eu tô. Calma, eu tô muito calma. Calma, eu tô. Pera aí. Ô, ô, vai mexer. Pera aí. Você vai mexer no meu meduso, mano? O quê? Não, coração. Calma, o pai vai dar uma letra aí. Certo? Deixa eu te dar um toque aí, ô lapiseiro. O barato é o seguinte. Certo? Lapiseiro? Calma, lapiseiro é um jeito carinhoso que o pai trata as pessoas. Tá ligado? Carinhoso, velho. Eu nem te conheço. Cara, chega, velho. Na moral, 4h27, meu Maxlar tá doendo já. Tô concentrado no vídeo agora comigo. Como é que eu tô ali, velho? Ô! Valeu, velhinho.